A Polícia Rodoviária Federal apreendeu hoje de madrugada uma grande quantidade de cigarros contrabandeados na BR-343. A carga está avaliada em mais de 500 mil reais. A carga transportada era de aproximadamente 150 mil maços de cigarros contrabandeados. A apreensão foi feita na cidade de Piracuruca, na BR-343, por policiais rodoviários federais. Por volta de 1h15 da madrugada de hoje, a equipe deu ordem de parada ao veículo, mas o motorista não obedeceu. Os policiais iniciaram o acompanhamento tático e durante a tentativa de fuga, o veículo de carga realizava manobras perigosas que colocavam em risco outros motoristas. Em uma estrada vicinal, o condutor perdeu o controle do veículo e colidiu em uma cerca e em algumas árvores. O homem que dirigia o veículo conseguiu fugir a pé. Em seguida, os policiais fizeram vistoria no veículo e encontraram a carga de cigarros sem autorização da Anvisa para comercialização no país. Juntamente com a PM, a PRF buscou esse indivíduo, mas ainda não foi encontrado. O caminhão tinha mais de 150 mil maços de cigarro, avaliado em mais de mil milhões de reais. A carga foi encaminhada à Polícia Federal de Parnaíba para os procedimentos legais e, posteriormente, deverá ser encaminhada à Receita Federal. Obrigado. Obrigado.